Música Bem vindos a mais um chapéu do prazo do programa de hoje Eu trouxe os passageiros do amor, é Bossa Shiro da Mizo Sahara Mais uma publicação da Mythos E agora é a segunda, na verdade, o segundo título que ela traz de mangás Essa retomada que ela está tentando fazer Desse gênero, desse estilo de quadrinho mundial É interessante que ela está explorando o Jose Essa demografia mais tecnicamente voltada para mulheres adultas no Japão Ao invés de pegar o Shonen, que é o mais popular que a gente tem no Brasil Claro que outras editoras também trabalham com essas várias demografias que existem Nesses vários estilos de revistas e histórias que são publicadas no Japão Mas essa, bem, pelo menos as duas primeiras, dois primeiros títulos escolhidos pela Mythos Passam por esse estilo As histórias que tem aqui, na verdade, é uma história completa ou várias historinhas completas É uma coletânea que a Mizo Shusahara produziu desde 2005 Em 2018 foi feito esse encadernado Reunindo, na verdade, duas séries de historinhas A Bansashiro e o Mundo de Arco-Íris E aí, isso publicado lá no Japão e tal E a Mythos trouxe justamente essa edição É pequenininha também, são 170 e poucas páginas Reunindo, aqui são 4, 6, 6 pequenos contos de romance, românticos Sobre pessoas que têm vários tipos de encontros Encontros, na verdade, desencontros Essa aqui é a descoberta Os passageiros do amor, né? O Bansashiro e mesmo o Arco-Íris Eles vão mostrar essa primeira dificuldade de alguém encontrar Ou se declarar para quem ama Não importa se a outra pessoa também gosta dessa pessoa As duas nunca conseguem se encontrar direito E aí a gente vai passando por várias histórias E eu não vou ressaltar, vou ressaltar algumas, na verdade Eu acho que existe uma certa fórmula básica Para esse amor inocente de pessoas que se encontram em locais comuns E acabam se apaixonando O Bansashiro, que são as três primeiras histórias, na verdade Os três primeiros contos Tem como foco um ônibus Ou os ônibus Os ônibus que são cercados de histórias Várias coisas acontecem dentro deles Aqui a gente tem histórias de amor Nesse local, né? Nesse local que está sempre em movimento Primeiro de uma garota Sozinha Que sempre foi Ela sempre sofreu com machismo Ela encontra com um cara Que também acabou se Se separando E que quis se isolar E não queria mais saber de ninguém Ele passou pelo golpe do casamento E aí os dois, aos poucos Eles vão se encontrando Num restaurante Mas sempre voltando de ônibus juntos São historinhas bonitinhas Essa primeira história, inclusive Vai mostrar a perspectiva dos dois Intercalar a perspectiva dos dois personagens Essa imagem mostra bem essa intercalação Depois com o passar das histórias São adultos Aqui a gente tem outros dois Outras duas pessoas Um funcionário de uma empresa qualquer Encontrando uma garota que olha Pro céu procurando aviões Porque se você fizer pedido pra dez Se você ver dez aviões passando no céu Você pode fazer um desejo A terceira história É de um professor e aluna Os dois eles São Eles se apaixonaram Mas Obviamente O cara Ele é Ele não é tão mais velho Mas ele é professor Da garota Então eles fizeram Ou a garota fez um trato Olha eu gosto de você Então daqui a cinco anos Depois que eu me formar na faculdade A gente vai ficar junto E aí foi essa Esse é o desenvolvimento Que a gente vai ver O sofrimento dos dois personagens Principalmente Do professor Que é o professor sozinho Ele volta pra casa Tá sempre Sem ninguém E aí A Ansiedade Pra saber se a garota Não encontrou alguém Porque seria Uma coisa normal De acontecer Mas ele nunca Acabou nunca tendo Nenhuma relação Entre essas histórias A gente tem algumas Algumas tirinhas engraçadas Que vai contar um pouco Dos bastidores Da Mizu Ou pelo menos Passagens Da vida dela De que formam Pequenas piadas São engraçadas Essas tiras foram colocadas Nessa versão Já na versão de 2018 Que a Kiamitos Tá trazendo Depois disso Depois que a gente passa Pra essas histórias Do ônibus Tem uma história de transição Que chama Previsão do tempo Que é simplesmente Uma garota Que esquece um Um guarda-chuva E aí Ela deixa anotado No guarda-chuva Que um dia Eles vão se encontrar Um conto De pouquíssimas páginas E as histórias Que tem mais desenvolvimento São as duas Do mundo de arco-íris Ela tem Como roteiro Um roteiro mais simples Um roteiro Juvenil De crianças Que estão Na escola E se apaixonam O garoto Que se apaixona Pela melhor amiga A melhor amiga Também é apaixonada Pelo garoto Mas eles não vão se encontrar E aí eles estão Envelhecendo Amadurecendo E estão se separando Porque um homem Não pode ficar Junto com uma mulher Sem ser um relacionamento amoroso E o bullying Que tem Dos amigos É o cenário Escolar Aquele romance De cenário escolar Por essa definição Não é tão É bobinha A história Bem, a segunda Muito mais nisso A primeira Eu achei mais interessante Porque tem É um carinha Que usa um óculos Só pra Só como acessório E aí a garota Que tá Que senta na frente dele Ela acha que ele precisa Daquele óculos Porque ele não consegue enxergar Aí ele Usa o óculos Pra pedir as lições Pra garota E a garota Não quer que o garoto Mude de lugar Porque os dois se gostam Mas eles não conseguem Se declarar um pro outro Essa primeira Achei mais interessante Mas o grande lance Dessas duas Do arco-íris É que elas são Divididas em sete capítulos Ambas São divididas em sete capítulos E cada capítulo Inicia com uma cor Tipo Terça-feira é laranjada O meu segredo É o segredo dos meus óculos Com esses subtítulos Melosos Porque elas vão acompanhar Justamente Esse Esses sentimentos Que vão se modificando Essas ansiedades Essas Essa Essa semana passando E as cores Representando de alguma forma O que tá acontecendo Entre o casal E são cores Que existem Ou Cores meio bizarras Tipo Domingo é verde claro As dez horas da manhã Os dois foram se encontrar Num banco Num banco do parque Em frente à estação E no outro aqui Começa com Segundo é branco antigo Sozinho Ou quarta-feira é púrpura médio O que há na sua barriga Uns subtítulos e cores Meio bizarras Mas enfim É legal Acho que o encadernado Traz várias dessas historinhas De amor E que talvez até como um presente Para alguém que nem conheça Nem leia quadrinhos Essa é uma leitura interessante Para dar de presente Enfim Esse foi o Buzz Hashiro Aqui Os passageiros do amor Espero que vocês tenham gostado do vídeo Curtam o vídeo Assinam o canal Se não se chama do Press Facebook Me sigam no Instagram No arroba Presso Gaudio Eu falo sobre filmes e séries Tem também o link da Amazon Qualquer compra o link da Amazon Ajuda muito canal Buzz Hashiro Vocês encontram Pela Amazon Tem também O Fortaleza Quântica Que é o podcast Onde eu e amigos meus A gente conversa sobre filmes, séries Quadrinhos Faz entrevistas Faz várias recomendações A gente conversa sobre vários Várias coisas Que dá para Dá para Ir anotando Para depois assistir Para depois ler Até para jogar E é isso Procure Spotify Anchor Radio Ou qualquer outro agregador de áudio Fortaleza Quântica Eu vou ficando por aqui então Até mais E bons quadrinhos 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 Obrigado.